De acordo com a empresa, a gasolina não sofria qualquer reajuste desde o dia 1º de dezembro de 2019, enquanto os preços do diesel se mantiveram estáveis desde o dia 21 de dezembro de 2019. A Petrobras reforçou que procurou não repassar a volatilidade dos preços globais do petróleo ao mercado doméstico desde o agravamento da crise entre o Irã e os Estados Unidos na região do Oriente Médio. A política de preços da empresa, de acordo com o posicionamento oficial da Petrobras, segue o princípio da paridade de importação, formada pela cotação internacional dos produtos, mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio.